Então, estamos aqui com a Machines, coleques, e olha, estou aqui com o Macaco, com o Steris, mano, vamos começar todo mundo a jogar, que esse jogo é muito bom, se você já jogou esse jogo, eu tô aqui também, hein, 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 pau na bunda do Pedrinha, o Ice Frost ali tá copiando o meu carro, mano, ah, não é o único, ah, ridículo, galera, qual que é a pegada, ó, Macaco, sério que você fez isso? Tomou, 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 eu sou o macaco, mas é a merda, queridos, qual que é, ah, o cara jogou uma bomba, tio, ai, mano, Galera, qual que é o negócio aqui, é um jogo de corrida de carrinhos de brinquedos, a gente tá jogando, tipo, olha isso, olha esse cenário, olha a arte desse jogo, gente, que coisa linda, você conta que é um clássico Pará, pará, eu tô conseguindo pegar a surpresinha, mas se eu estiver com o brinquedinho agora também, está online, ah, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, Eu vou mandar uma outra, eu sou o reto, filho da puta, chega, 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 sai, 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 só uma parada que eu quero falar pra vocês, estou liderando, moleque, estou liderando, Eu sou logo atrás, estou logo atrás do profissional, do maior profissional, ah, o cara me explodiu, velho, com nerf, então, queria dizer, agora o jogo passou, obviamente, por mudanças, né, com o tempo, e agora as armas são nerf, Opa! Mano, ai, filho da mamãe, velho, eu não acredito que ele fez uma bomba na minha Abriu, não, olha pra ele, mano! Não! Filho da puta! Não acredito que ele me acertou Mano, eu tô pegando todas as... Ah, meu Deus! Beleza, beleza! Relaxa que é nóis, relaxa que é nóis! Agora eu vou voltar, hein, meu parceiro, eu vou chegar como? Relaxa que é nóis! Tem um cara com a martela do meu lado, ai meu Deus! Vai, vai, vai. Vai, Tive, vai, vai Tive! Vambora, 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 cadê o maluco? Cadê o maluco? Você tá com uma caixinha? Eu tô com o nerf, você tô com nerf. E aí ele! Eu saiu nem... Sai, sai! Sai, sai, vai Tive! Tá bom de choque. N constituency! Vai vai, Tive! Mas não ar, cara. Ip! Ih, pudeu! Nãão! Nãão! Vai Stereo, vai Stereo, para o maluco, Stereo, vambora. Eu to muito garotinho, sai daqui, sai daqui. Uhul, valeu, valeu. Para, 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 filho da puta. Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Para, para, me dá escudo. Ai, quem é o campeão? Quem é o campeão? Nossa, esse jogo é muito bom, meu Deus. Nossa, eu tenho uma retom, eu tenho uma retom show. Meu Deus. Estério, Estério Online. Quem é o campeão? Estério Online. Foi troll, foi troll. Taca o dedo nesse like aí para mais vídeos. Cadê o macaco? O macaco está em nono. Não, é o primeiro. Esse é para a galera conhecer o jogo. Eu vou jogar mais duas, já gravar e sair ao mesmo. Taca o dedo nesse like. Vamos fazer esse jogo bombar, porque ele é muito bom, tio. Deixa seu like lá. Deixa eu ver, acho que eu estou gravando, mano. Uh, estou gravando a minha primeira vitória. Ah!